Então galera, é o seguinte, o Felipe tá querendo entrar no Team Light, então eu quero saber de vocês se eu chamo ele ou não, beleza? E pra ele entrar no Team Light, é parecido que esse vídeo aqui tenha muitos gosteis e muitos comentários pedindo pra ele entrar pro Team Light, beleza? Então comenta aí, deixa o like, que é isso aí, vamos pro vídeo! Então galera, estamos aqui em mais um episódio de Dragon Block sem Guerra. E seguinte galera, no último episódio eu consegui aqui a forma mística, porque eu meio que enganei o Inei e agora eu tô com essa transformação aqui graças a ele. E galera, seguinte, se vocês gostam de Dragon Block e Guerra, eu quero que vocês deixem o like aí e comentem no vídeo alguma dica ou alguma outra informação pra eu procurar, né? E seguinte, me falaram bastante ultimamente que o Felipe, ele meio que traiu o Team Black por causa de uma coisa que ele fez, que ele roubou. Eu não entendi muito bem, então eu combinei de encontrar com ele, porque se ele tá sem time, é uma chance de trazer alguém pro nosso lado, né? Então a gente tava comentando bastante pra eu fazer isso, então vamos ver o que ele tá querendo fazer, né? Bom, eu combinei de encontrar ele por aqui, ó. É, ele tá bem ali, ó. Tô até vendo. Deixa eu ir lá falar com ele. Bom... É sério isso? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ah. O que você tá fazendo, Felipe? Então, quem é você? Breno? A gente se conhece há uns 4 anos, eu acho. Foi mal, velho, foi mal. É que eu me lembrava. Você é do outro... Desculpa, desculpa. Ah, tá, mas Felipe, olha. Tem memória fraca. Eu tenho que entender uma coisa. O que aconteceu pra você largar o Team Black assim do nada? Só explica isso. Ué, você já chega fazendo pergunta? Vai com calma, amigão. Ó, mano, primeiramente... Eu não sei se vocês sabem ou não. Agora que eu não sou mais o Team Black, eu vou contar tudo pronto. Tudo. Ó, o Goten traiu vocês. Não, isso eu sei. Eu tô de olho nem faz tempo. Já vi que ele foi pra base do Team Black, ajudou o Iné, eu sei já. É, mas ele traiu de vez agora. Traiu de vez. Então ele não vai mais voltar? De jeito nenhum. Ele não vai mais voltar. Ele traiu de vez. Sabe por quê? Porque eu fiquei mais forte que o Iné, e o Iné falou que eu tô roubando por causa disso, que ele não aceita alguém mais forte que ele. Você tá mais forte que o Iné? Aham. Hum, acho difícil isso, porque o Iné tá bem forte pelo que eu pude ver. Amigão, na minha forma base eu tenho 2.387 DSTR, eu sou o mais forte da SET. E o pessoal viu que não foi roubo, Breno, porque eu mostrei tudo em vídeo. Então você na forma base tá com 2.000? Hum, eu treinei bastante. Caraca, eu na minha forma base tô só com 1.000. Tá, mas, olha. Oi, o que que fez você vir me buscar até aqui, mano? Porque eu agora tô sentindo, por mim só. Então, esse que eu tava vendo, por quê? Então, se o Gotei realmente traiu a gente, significa que a gente tá com 1 a menos. Você tá sem time, e pelo que eu tô falando, você é bem forte. Mas é aquilo. Eu posso até tentar te colocar dentro do time light. Porém, eu tenho que pegar confiança em você primeiro. Isso não é muito impressionante. Quer ver? Aqui, ó. Calma. Não era isso? Era isso, ó. Vamos ver, e... Percebeu alguma coisa diferente? Nada, mas eu já entendi o que você fez, porque eu disse o quê? Você virou Super Saiyajin Místico. Aham. E sabe quanto que eu tô agora? E quanto de STR você fica? 4.800 e 5.100 de DEX. Eu fico com 11.000 de STR e 6.000 de DEX. É, mas isso é porque você tava com 1.000 a mais que eu. Entendeu o que eu quis dizer? Uhum. Mas isso é sua prova de força. Você não tá provando confiança. Você era um black. Como é que eu vou confiar em você? Amigão, eu não sou mais black. Primeiro que os caras sempre falavam que eu tinha personalidade de light. O blue, seja lá o que for, né? Light. O blue já era. O blue, a galera meio que criticava muito o blue. Por causa que o blue era muito bonzinho lutando contra os black. Então agora a gente é a luz que vai por um fim na escuridão. Vai sobressair a escuridão. Na verdade, eu acho que o time light me parece muito mais forte do que já foi. Uhum. E acho que o jeito dele ficar mais forte seria eu ali. Olha, como eu falei, pra eu te colocar no time light, primeiro eu tenho que pegar confiança em você. Porque como eu disse, por mais que você não seria um black atualmente, você já foi um. E nossas experiências com o ex-black não são muito boas. Como você pode ver o que o Goten fez. Vamos bubear uma plans, porque eu preciso sair daqui. É, eu também preciso. Eu tenho que encontrar o céu agora. Ah, já derrotei esse pateto. Tá, agora... Você sabe onde tem bioma plans? Cuidado que ele é forte. Ele é forte? Ah, acho que pra cá. Pra cá tem plans. Tá, mas enfim. A questão agora é... Você vai ter que ficar pelo menos um pouco de tempo acompanhando eu e tal, as galera aqui. Mas por enquanto a gente não vai te colocar no meio de nada, não vai te falar nada, porque... Bom... Como eu disse, você era do time inimigo, então talvez seria uma estratégia ou sei lá. Ah! E deixa eu falar. Hum? Toma cuidado com essa Aline. A Aline? É, eu fui até o vídeo dela, porque agora que eu tô sentindo eu posso ver a visão de todo mundo, sabe? Uhum. Então, eu fui até o vídeo dela e me falaram que ela é a namoradinha do Goten. Ah, sim. O Goten é tipo o mestre dela e tal. Eu não sei muito bem qual relação eles têm, mas tipo... Sei lá. A Aline realmente... O Goten é black? Com quem? Ela pode ser também. Acho que a gente já tá no Plains, mano. Não, aqui é a bioma da floresta de eucalipto. Tinha que achar o Plains, Plains mesmo. Ai, ai, tá. Vai, vai ser. Mas enfim. Acho que eu tive uma ideia pra gente encontrar o Plains mais rápido. Ah! A gente pode tentar teleportar. Se não me engano é só pensar no Bioma Plains, botar meio que o dedo na testa e teleportar. Sentir o Ki levando uma coisa assim. Acho que eu vou tentar. Tá. Tá, vamos lá. Chegamos aqui no Bioma de Planície e deu certo o teletransporte. Tá. Agora vamos ver aqui, ó, Felipe. Porque eu tenho que derrotar o Cell na forma completa. Você disse que ele é forte. Mas vou ver agora. Ele é bem forte. Bem forte. Completo não. O Cell é a forma normal, né? Eu vou derrotar aqui o que eu preciso derrotar. Ele vai derrotando ele aí. Bojack transformado. Nossa, calma. Faz muito barulho isso, Cell, mano. Meu Deus. Calma. O que é Bojack, mano? Você tá falando aí que eu não tô entendendo. Nossa, é um cara muito forte. Deixa eu ver isso. Eu já derrotei o Cell aqui. Deixa eu ver. Cadê ele? Ah, esse daí é o Bojack. Nossa, ele é muito forte. Ele não tem pra mim. Até você? Ele arranca muita vida ou demora muito pra ir embora? Ele arranca muita vida. Aí vai ser um problema. Ele é depois do Cell? É. Tá. Mas olha, a ideia agora é a gente ficar cada vez mais forte. Porque se você for entrar pro Team Light, eu preciso que você fique cada vez mais forte. Porque você sabe que isso aqui tá longe de acabar. E a qualquer momento, o Ine ou o Goten ou qualquer um lá, o Mace pode passar, né? Então é bom que você fique constantemente ficando mais forte. É, eu tô ficando mais forte aqui. Tá. Eu vou continuar derrotando o Cell aqui. Porque esse Bojack é complicado, velho. Deixa eu ver aqui. Eu tô tentando derrotar o Cell, só que ele demora realmente um pouco pra ir embora. Pronto. Derrotei. E agora eu tenho que derrotar o Bojack. É, eu tenho que derrotar ele. Cuidado. Eu tô com 3 milhões de TP. A galera tá me falando que eu vou precisar de 17 milhões, uma coisa assim, pro Potential Lock. Então eu vou guardar pra isso. Tá, Felipe. Agora é o seguinte, mano. Eu tenho que derrotar esse Bojack, mas você tá falando que ele é bem forte. E eu tô com 3 milhões de TP. Eu acho que eu vou ali no... Muito forte, mano. Acho que eu vou ali no templo pra pegar o Potential Lock já, mano. E aproveitando eu vou falar com o Corinho. Eu tô achando que eu já sou o cara do time Light, mano. Não, calma. Você tá falando comigo. Eu não sou o líder do time. É, mas eu tô pegando muito amor pelo time, mano. E o pessoal que vê minha visão, mano. O quão difícil tá sendo pra mim, velho. O pessoal que vê sua visão aqui? Sabe o quão difícil tá sendo pra mim, velho, porque eu tô sendo... Você tá sendo atacado por todo mundo agora, do time Black? Ah, mano, por todo mundo e tem... E eles também tão jogando inscritos contra a galera. É, o time Black gosta de jogar assim. Relaxa. Deixa eu pegar aqui, ó. Peguei 3 Senzubim e dá pra pegar... Na próxima manhã, se não me engano. Tá, então... O Corinho é meio que uma forma infinita de Senzubim pra gente, né, mano? Então isso é bom. Agora só tem um probleminha que eu tenho que... Chegar lá em cima do templo agora. Eu não tenho ideia de como é que eu vou fazer isso agora. Porque não tem como eu botar Fly Nimbus aqui. Eu vou ter que ir voando a partir de longe. Ai, ai. Tá, vamos subindo agora. E, Felipe. Eu tô aqui com 3 milhões. Eu tava vendo aqui pra upar 1.000 de status. Eu simplesmente boto... Tipo, eu só preciso 2 milhões. Eu tenho 3. Ou seja, eu posso upar 1.000 de status direto em alguma coisa. Só que eu não vou fazer isso porque é meio burrito fazer isso agora. Eu vou fazer isso depois, mas você vê que já tá facilzinho até. Porque a saga tá no bastante TP. E meio que eu tô evoluindo rápido, né? É, você tá evoluindo bem rápido. Uhum. Tem, além... Você sabe se alguém além da gente tá no Bojack? Mano, não sei, mas acho que não. Então, quer dizer que a gente tá na frente. Bom, até pelo menos nesse episódio aqui, né? Porque daqui a pouco alguém passa, provavelmente. Mas a ideia agora é passar o Bojack. Acho difícil, ninguém passar o Bojack. Hum, é. Por enquanto, acho que sim. Ele na forma... O Supremo dele. Depois dessa missão aí, ele tira muito dano. Muito dano. Você tem muito dex? Mano, eu tenho mil e pouco de dex. Ah, isso eu também tenho de dex. Então, deve ser por isso. Você não deve tá forte assim pra derrotar ele nessa forma. É, eu não sei se é o dex ou o STR. Porque eu não dou muito dano nele também. Tá, agora eu preciso de mais ou menos uns... Deixa eu ver. Eu upei aqui um pouco o meu Potential Lock. Deixa eu upar aqui. Ah, não dá muito pra upar. Hum. Tá, eu me cagastei meu TP todo. E, mano. Seguinte, Felipe. Agora, mano. Eu já tô podendo upar meu Potential Lock. Eu só vou focar agora em MND pra ficar Potential Lock no 100. Mas eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Porque agora, galera. Eu vou ter que treinar pra ficar mais forte. E eu ganhando vários TP e tal. E esse vídeo aqui também tá meio grande. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. E falou. Falou.